As rodovias do Nordeste Mineiro já receberam reforço na fiscalização para o retorno das férias escolares. Além da pista, o clima também pode ser fator de risco para os acidentes. O caminhão carregado com asfalto tombou nesse trecho da MGC 418, próximo ao Treva de Ataleia. A estrada de muitas curvas ficou interditada nos dois sentidos para o trabalho de guincho. A Polícia Militar Rodoviária aumentou a fiscalização no Nordeste Mineiro com apoio do DR. Nós aguardamos ainda para este fim de semana o encerramento de retorno das famílias que aproveitaram esse período de férias escolar para estarem ausentando das suas residências. E a nossa unidade tem implementado operações nas rodovias, tanto na MGC 418, que é onde tem um fluxo maior, quanto nas rodovias de menor fluxo, mas não menos importante, para manter a segurança e fluidez do trânsito neste retorno do período de férias. No Nordeste Mineiro, a Polícia Militar Rodoviária fiscaliza mais de 2 mil quilômetros de estradas e rodovias. Além do retorno das férias, o alerta é com atenção para os motoristas que deslocam entre cidades na região. Durante as abordagens, a gente percebe deslocamentos curtos que são realizados aqui para as regiões rurais próximas a Teoflotone, mas a gente preocupado também com esses deslocamentos, estamos executando operações nessas rodovias que dão acesso às zonas rurais próximas ao município de Teoflotone. A Polícia Rodoviária Federal, em Teoflotone, fiscaliza as BR-116 e 251. A segurança é reforçada com mais equipes. O motivo é o retorno de férias e as festas na região. Temos um reforço de policiamento, tanto em função, em decorrência do final de férias, assim como da festa de Tambacuri. Então, houve um incremento de fiscalização para esses dois eventos. No caso da BR-116, os usuários terão que ter paciência com a reforma da pista entre Teoflotone e Governador Valadares. O tempo de viagem terá que ser repensado de acordo com o PRF. A gente sempre recomenda que as pessoas tenham mais paciência, tenham cautela. Mesmo sem os radares, a gente pede que as pessoas respeitem a sinalização, o limite de velocidade, alguns trechos com obras com pareciga, que tenham paciência, tenham tolerância, porque você repara um bem comum para a melhoria da via. Então, a gente prega muita cautela e que não tenham compromissos calculados muito em cima da hora, que façam um planejamento com uma certa margem, para que não tenha que andar com pressa, exceder a velocidade e provocar acidentes. O Nordeste Mineiro tem cerca de 3 mil quilômetros de rodovias fiscalizadas pelas polícias. As autoridades chamam a atenção dos motoristas no retorno das últimas horas das férias para o fator clima. A chuva nebrina pode ser fatores de risco para acidentes. Olha, se continuar essa chuva aqui que não estava prevista, a gente acredita no aumento de acidentes, sim, em decorrência dessas chuvas. Tivemos alguns episódios de chuvas na região, então aproveitamos a oportunidade para orientar os condutores que atentem, principalmente a questão do limite de velocidade, fiquem atentos à sinuosidade das nossas rodovias, para que o deslocamento ocorra com segurança. Fiquem atentos ao roto de velocidade. Obrigado.